Fala, fãs de esporte, tudo bem? Estamos no ar com mais uma edição do Na Quadra, o seu podcast de basquete dos canais ESPN, semanalmente comigo, Gustavo Hoffman, ao lado de Guilherme Giovanoni. Tudo bem, Gui? Tudo bem, Gui, tudo ótimo. Muito bom dia para você. Bom dia porque gravamos na manhã desta terça-feira. Para quem nos ouve, já sabe, exatamente, já sabe que por isso que nós damos bom dia, bom dia também para quem nos ouve. Tivemos muito basquete esse final de semana, muitas notícias envolvendo os times da NBA, jogo das estrelas de NBB, Martin Madness, uma loucura que está acontecendo aqui, até estávamos falando fora do ar sobre as nossas transmissões, que no final do programa também passaremos aqui para vocês ficarem inteirados de tudo aquilo que vai rolar aqui nos canais ESPN. Estamos em plenas loucuras de março. O basqueteiro não saiu da TV nesses últimos dias e continuará nos próximos também com a reta final do March Madness. Mas, pauta principal, assunto principal, Los Angeles Lakers. Por que o LeBron James sofreu uma torção de tornozeiro? Segundo o Adrian Wojnarowski, nosso companheiro dos canais ESPN, a expectativa é que ele fique cerca de três semanas fora, pelo menos duas. O LeBron tem um excelente histórico de recuperação de lesões. O LeBron James é uma máquina, é um jogador espetacular, cuida bem demais do seu corpo. Foi uma lesão de tornozeiro, não é algo tão grave assim. Não houve qualquer problema com ligamento, por exemplo. Só que os Lakers já estão sem Anthony Davis, com uma lesão na panturrilha há algum tempo. E ninguém espera que ele volte na próxima semana, talvez daqui duas semanas. Os Lakers não devem acelerar esse processo de recuperação, justamente por ser uma lesão muscular. Então, pelo menos mais uma semana fora, isso é certeza. Mas deve ficar mais que uma semana ausente ainda. Ou seja, teremos o Los Angeles Lakers sem LeBron e Anthony Davis, provavelmente nas próximas duas semanas. Vamos dar uma olhada no calendário do time, Gui? Porque não é uma sequência fácil, não é uma sequência tranquila para os Lakers, que ocupam a terceira posição na Conferência Oeste, com 28 vitórias e 15 derrotas. Phoenix Suns está acima com 28-13 e o Itadias 31-11. E abaixo dos Lakers, Clippers 28-16, Nuggets 25-17, Trail Blazers 25-17, San Antonio Spurs 22-18, Dallas Mavericks 22-19, distância pequena. Os Lakers jogam na noite de terça-feira contra o New Orleans Pelicans, fora de casa. Depois, inicia uma série de quatro partidas como mandante. Filadélfia, Cleveland, Orlando e Milwaukee. Depois, jogos fora. Primeiro, dois na região. Sacramento Kings e Los Angeles Clippers jogam em Los Angeles mesmo. Depois, faz uma viagem para a Conferência Leste, Gui. Toronto, Miami, Brooklyn, New York Knicks e Charlotte Hornets em 13 de abril. É bem provável que tenhamos todos esses jogos que eu citei sem LeBron e sem Anthony Davis. E aí, como fica? É uma situação bastante complicada nesse curto prazo. Se a gente pegar esses jogos que você acabou de passar aqui para a gente, apenas Cleveland, Orlando, talvez o Toronto e o Sacramento não briguem mais por playoff. O resto são todas as equipes que estão na disputa. Então, são jogos que serão muito duros. E é claro, essas equipes vão jogar contra o Los Angeles Lakers e ver que não tem LeBron e Anthony Davis vão querer se aproveitar. O nível de concentração vai subir. São vitórias que a gente não contava no nosso colendário. Então, eles vão querer, obviamente, tentar tirar proveito disso. Por isso que faz a vida do Lakers ainda mais difícil. Agora, vamos falar um pouquinho das lesões. A lesão do LeBron James, apesar de ter sido uma imagem até meio feia de a gente ter visto, o Solomon Hill caindo na perna do LeBron e fazendo um movimento não natural ali do tornozelo dele, a meu ver, é uma lesão que preocupa menos que a lesão do Anthony Davis. Isso porque é uma lesão de tornozelo, não teve fratura. Você falou já que não teve dano de ligamento. Então, assim, é uma lesão que a partir de duas semanas, três semanas, seria um período bem tranquilo de recuperação, se não está grave, se não está muito inchado, até um mês e meio, vai? Essa é a janela. Então, de três a seis semanas, vamos colocar assim, né? Conhecendo o LeBron, como você bem falou, cara, é uma máquina, se cuida bem demais, talvez ele consiga acelerar alguns dias aí, mas é provável que o Lakers não queira colocar esse pé no acelerador. Eles querem as suas estrelas bem nos playoffs. A gente viu o que eles fizeram na bolha no ano passado. Realmente, de maneira espetacular jogar. O Anthony Davis, sim, né? Uma lesão muscular, tendinite, enfim, já é um pouco mais chato, já é um pouco mais demorado. Você não consegue colocar um timetable aí, né? Um prognóstico de tempo muito preciso para a lesão, né? E correndo o risco de uma relesão. Relesão muscular, então, para ele ali seria praticamente tirar ele da temporada, né? Então, tem que ir com calma, sim. Os outros jogadores vão ter que aparecer, né? Mas a gente sabe que tem uma grande dependência do LeBron James. Essas vitórias que o Lakers vem conquistando, muitos deles é porque o LeBron James, no último quarto, tem jogado de maneira espetacular. Tanto é que, até então, era um dos candidatos a MVP da temporada. Um dos fortes candidatos, né? Talvez ainda seja. Vamos ver quanto tempo ele fica fora. Mas preocupa porque a chance do Lakers ter uma caída significativa na classificação é grande. Vamos só dar uma olhadinha aqui no número de jogos que o Lakers tem. São 43 jogos. Soltam 29 jogos ainda da temporada regular para a equipe. Pode ser que os próximos 13 fiquem sem os dois principais jogadores e tenham um número de erotas importante. Não acredito que fique fora dos playoffs. Isso eu acho bastante difícil. Porém, pode aí, eventualmente, perder o mando de quadra, né? Talvez os playoffs já tenham um público maior nos Estados Unidos, no ginásio, devido à velocidade da vacinação. Enfim, pode ser uma desvantagem para a equipe. Mas precisa ver como o Lakers vai reagir nesses jogos. Se eles vão se movimentar no mercado. A data de trocas é agora dia 25 de março que se acaba, né? Mas vamos ver se eles conseguem se mexer e trazer algum jogador importante para suprir a ausência das duas estrelas nesse período. E, Zeg, porque muita gente começou a levantar essa bola. Será que o Los Angeles Lakers vai ficar fora dos playoffs? Porque eu disse já a classificação, citei a classificação. O equilíbrio é muito grande. A distância do terceiro Lakers para o oitavo é pequena. A gente está falando o quê? De quatro derrotas? Quatro derrotas. O Lakers, 28-15 e o Dallas Mavericks, 22-19. Está dando cinco jogos de diferença dos Lakers para o Dallas. Mas é uma distância pequena. A gente está falando de, pelo menos, 12 jogos sem os dois. Eu acho, olhando aqui a tabela dos Lakers, dá para imaginar o LeBron James voltando em 15 de abril, depois daquela road trip. É uma sequência de três jogos em casa que começa com o Boston Celtics e depois pega o Tajess duas vezes. Que é uma sequência dificílima também. Mas quem assume o protagonismo nesse período, Gui? Quem tenta evitar que o barco afunde nesses próximos 12 jogos? Um dos jogadores que têm mais pontos na mão. Para mim é o Dennis Schroeder, obviamente. Ele já estava fazendo isso. Já era a terceira principal arma ofensiva da equipe. O Montreux Harrell também é um jogador que, vindo do banco, talvez ele, nesse período, acabe sendo até titular, porque a equipe precisa de mais pontos na mão. E o Marquise Morris também, né? Estou confundindo qual dos dois está aí, mas acho que é o Marquise Morris. Que também é um jogador que tem uma certa qualidade. Ah, o Caio Kuzma, claro. O Caio Kuzma vem tendo um grande protagonismo. É que tem muitos altos e baixos também. Muitos altos e baixos. Mas são esses jogadores que têm. E que vai ter que assumir um protagonismo maior no ataque do Lakers. Defensivamente, é uma equipe que funciona muito bem já. O técnico Frank Vogel vem fazendo um ótimo trabalho. Você vê que é uma equipe que não desiste de bola, está sempre correndo. Ah, tem as duas estrelas. Não importa. Eles também dão um exemplo, né? Quando precisa se jogar na bola, defender melhor. Eles já fizeram por isso. Então, eles vão ter que contar muito com a sua defesa. Talvez, nesse período, diminuir um pouco o ritmo. Fazer com que o jogo tenha menos posses. Porque aí você aumenta, você dificulta para o adversário pontuar mais. E você confia na sua defesa. Então, essa talvez seja uma estratégia que o Frank Vogel possa utilizar nessas próximas duas, três semanas. E aí sim, beliscar algumas vitórias. que talvez a gente não espere tanto nesse período. Eu acho que tem que ser mais ou menos essa estratégia que o Lakers tem que utilizar. E aí sim, Schroeder, Kuzma, o Montreux Harrell, principalmente, são jogadores que têm mais pontos na mão e vão assumir esse protagonismo no ataque. Gui, para a gente fechar o assunto Los Angeles Lakers, o Dennis Schroeder disse que o lance entre o LeBron e o Solomon Hill, para ele, era um lance desnecessário por parte do Solomon Hill. Ele disse que esse tipo de jogada, você não precisa se jogar na bola como o Solomon Hill se jogou. Sua visão sobre isso como ex-jogador? Olha, Gui, eu olhei e para mim me pareceu uma briga normal de posse. É claro que os jogadores do Lakers, não foi só ele, acho que o Montreux Harrell também falou alguma coisa nesse sentido. O Solomon Hill é um jogador bastante raçudo, a gente sempre viu um ótimo trabalho dele na temporada passada com o Miami também. O Romulo até chamava ele de náufrago, porque ele estava barbudão, cabeludão. Não me pareceu uma jogada maldosa dele. Mas isso é uma coisa que a gente pode discutir daqui até o final da vida, porque a gente nunca vai saber se foi mesmo. A gente procura buscar o histórico do jogador, né? Se ele disse que tipo de jogada... Eu não me lembro dele ter feito algum tipo de jogada nesse sentido. Então, eu pretendo dar o benefício da dúvida para ele. Então, aqui, eu acho que não foi uma jogada maldosa. Nunca saberemos. Fato. Gui, segunda noite na NBA foi uma noite de quebras de sequências, positivas e negativas. Tivemos o Atlanta Hawks perdendo depois de oito vitórias consecutivas, oito vitórias que fizeram o time subir na classificação da Conferência Leste. Perdeu para o Los Angeles Clippers, mas perdeu de maneira dolorosa demais, porque tinha 22 pontos de vantagem, faltando quatro minutos para acabar o terceiro quarto. permitiu a virada dos Clippers, perdeu o jogo por 119 a 110, com uma atuação monstruosa do Luke Kennard. É 100% nos arremessos, quatro bolas de três. O Kennard foi o responsável por recolocar o Los Angeles Clippers no jogo. Uma noite ruim do Paul George. O Kawhi colaborando, como sempre, mas o Paul George foi mal, não jogou bem. O Luke Kennard foi o responsável, realmente, pela retomada do time durante o jogo. E o Houston Rockets finalmente venceu. Bateu o Toronto Raptors por 117 a 99. Eram 20 derrotas consecutivas do Houston Rockets, que nesse encerramento de janela de transferências, o mercado de transferências da NBA, está de olho no Aaron Gordon, jogador do Orlando Médico. Vamos falar um pouquinho dos Hawks e dos Rockets. Bom, primeiro dos Hawks, né? Eu acho que depois da troca de técnicos, né? O Lloyd Pierce foi mandado embora. E o Nate McMillan, que era assistente técnico dele, assumiu interinamente, mas está com cara de que vai ser oficializado como técnico, pelo menos até o final dessa temporada. Ele já fez ótimos trabalhos com o Indiana Pacers nos últimos anos, sempre levando o time aos playoffs. E agora deu uma outra cara para esse Atlanta Hawks, né? As notícias que a gente tem é que não existia uma boa relação dos principais jogadores do Atlanta com o Lloyd Pierce, principalmente o Trae Young, né? E agora com o Nate McMillan, que é um técnico que foca bastante na defesa e era um dos pontos fracos desse time do Atlanta, ele já deu uma chacoalhada ali, né? Quer dizer, a troca de técnico sempre dá uma chacoalhada nos jogadores, porque todo mundo sai um pouquinho da zona de conforto. Quando você está com técnico, você já conhece, fala, ah, aqui eu já sei o que ele vai fazer, já sei que hora que ele vai me trocar, né? Quando entra um novo, você fala, opa, fica todo mundo em alerta. Até o jogador mais importante, né? O cara fala, opa, preciso aqui, não posso me tornar eu a figura que derruba técnicos, né? Então todo mundo dá uma subidinha na concentração. E o Nate McMillan ajustou a defesa. É verdade também que alguns jogadores que estavam fora por lesão, como Bogdanovic, como Rajon Rondo, voltaram. Danilo Gallinari, que estava sendo pouco utilizado pelo Lloyd Pierce, vindo do banco, ganhou um protagonismo maior também. A gente tem que lembrar que ele é um jogador nas últimas temporadas de quase 20 pontos de média por jogo, né? Então, assim, ele deu essa importância e aí o time deu uma encaixada boa. Oito vitórias consecutivas, tinha levado a equipe à quarta colocação. A derrota de ontem derrubou eles de novo para a quinta, né? Mas quarta colocação na Conferência Leste vai chegando mais ou menos, até melhor um pouco, das expectativas que a gente tinha criado para esse time do Atlanta lá no início da temporada, com as contratações que eles tinham feito. Então, eu gostei. A sequência de jogos do Atlanta Hawks é bem difícil, porque eles estão numa viagem aí de jogos. Deixa eu só fazer a conta direitinho aqui. São mais oito jogos fora de casa. Sacramento, Golden State, Denver, Phoenix Suns, San Antonio Spurs e New Orleans Pelicans. Uma sequência de jogos fora de casa, uma viagem pela Conferência Oeste. É bastante difícil, mas eles conquistaram uma vitória contra o Lakers já. Então, dá uma aliviada aí e pode continuar essa recuperação. E o Houston, tadinhos, né? Estavam 20 derrotas consecutivas. A última vitória tinha sido em 4 de fevereiro contra o Memphis Grizzlies. Ou seja, quase 50 dias sem uma vitória. E vale lembrar, quando eles conquistaram aquela vitória, a história deles ali eram 11 vitórias e 10 derrotas. Ou seja, brigavam para o playoff. E agora saíram completamente dessa disputa. Vão tentar uma troca aí pelo Aaron Gordon. Provavelmente não pensando mais nessa temporada, pensando na próxima. E eles devem tentar também uma troca do Vitor Oladipo, que não aceitou a extensão de contrato que foi oferecida e acaba o contrato agora. Então, para não sair com mãos abanando com o Vitor Oladipo, talvez eles tendem a trocar a estrela do time. O Oladipo que não jogou nessa vitória do Houston sobre o Toronto Raptors. John Wall. Triple Double para o John Wall. 19 pontos, 10 assistências, 11 rebotes. Há 5 anos, Gui. Ele não conseguia um Triple Double. Há muito tempo o John Wall não conseguia um Triple Double na carreira. Vitória do Houston Rockets. Ainda sobre o Atlanta. A gente está falando de uma equipe que, na Conferência Leste, subiu. Mas a gente falou sobre a situação dos Lakers no Oeste, como está próximo. No Oeste, há três times bem melhores que os demais. Muito claro para todo mundo já. Filadélfia, Brooklyn e o Milwaukee Bucks. Os três que vão brigar pela primeira posição da Conferência Leste. Depois, há um time que a gente sabe que é melhor que os demais, mas não está necessariamente jogando melhor que os demais, que é o Miami Heat. Já vimos o potencial dessa equipe, sabemos o que pode render. Depois, tem um bolo enorme de equipe. Porque, olha só, o Miami está com 22-21. Mesma marca do Atlanta Hawks. Mas, eu insisto, para mim, o Miami é melhor que todos esses que eu vou citar abaixo. Porque já mostrou qualidade. Mas, olha lá. Atlanta, 22-21. Charlotte Hornets, 21-21. Knicks, 21-22. Boston Celtics, que decepciona, 21-22. E aí, depois, vem Chicago, 19-23. Então, a gente tem ali quatro times no mesmo patamar, pelo menos. Então, essa disputa para o Atlanta é pesadíssima mesmo. E essa sequência agora de jogos que você citou vai deixar a vida da equipe ainda mais difícil. Um ponto que pode pesar nessa disputa, e aí a gente já muda de pauta, é a ausência do Lamelo Ball no Charlotte Hornets. O Lamelo vinha bem demais, sofreu uma fratura de punho, punho direito. Não joga mais nessa temporada. Essa é a expectativa. As médias dele eram de 15,9 pontos, 5,9 rebotes, 6,9 assistências. Mas números que, nas últimas partidas, já tinham melhorado demais. A gente vai falar dessa disputa de Rook of the Year também. Mas o Lamelo começou a temporada um pouco devagar. Depois já subiu. Os números dos últimos meses são melhores do que esses. Qual é o impacto dessa ausência do Lamelo agora no Charlotte nessa disputa pela vaga nos playoffs? Vai impactar bastante, né, Gu? Porque, como você bem falou, talvez nos primeiros jogos, a questão da pontuação não tinha sido uma grande coisa. Mas ele veio crescendo. Além de tudo, estava se tornando um jogador decisivo, né? Que gosta de um momento decisivo, de pegar a bola. Enfim, estava fazendo uma ótima combinação com o Gordon Hayward, com o Théo Rosier, né? Uma equipe que está jogando... Está divertido de ver esse time do Charlotte jogar, né? E é claro, agora, do jeito que você falou aqui, que tá, até faltou o Indiana Pacers também estar ali, né? Na décima posição, coladinho com o Chicago Bulls. Chicago também, 19-23, isso aí. Então, assim, talvez não saia dessa região de playoffs. Vale lembrar que esse ano os playoffs são 10 equipes por conferência, né? Porque nós temos o play-in. Toronto tá com cara de que meio que abriu mão já dessa temporada, né? Então, que é o primeiro equipe que tá fora desses 10 aí, né? Então, tá descansando muito seus titulares, tá tentando, eventualmente, até trocar uma troca com o Kyle Lowry. A gente não sabe aí qual que é... Se é verdade ou não, se vai acontecer ou não, né? Então, isso pode jogar um pouco a favor do Charlotte Hornes. Mas, o fato do Lamelo não estar jogando, vai fazer, sem dúvida alguma, que a equipe possa perder algumas posições aí. Tava numa posição bastante interessante, né? Sexto lugar na classificação, né? Mas agora, com a perda de um jogador importante como ele, aí, ó, sexto lugar com 50%, né? E do jeito que tá colado um com o outro, fica bem comprometido aí essa sequência da equipe do Charlotte. Deve acabar sobrando pro play-in, né? Estava em uma posição confortável nessa briga por vaga direta, pros playoffs, vai acabar ficando no play-in. Depois tem, realmente, esse gap maior do Toronto pra baixo, né? Aliás, sobre Kyle Lowry, o Zach Lowry, comentarista, repórter dos canais ESPN nos Estados Unidos também, ele publicou nessa terça-feira, ou foi ontem ou foi hoje mesmo, uma matéria falando que o Miami Heat é o principal candidato a adquirir o Kyle Lowry numa tentativa de recuperar esse time também, se colocar em posição pra brigar pelo título, pelo menos, da Conferência Leste. Briga por Rookie of the Year, sem o Lamelo Ball. Caminho aberto pro Anthony Edwards? Eu acho que sim, Gu, né? Porque a gente acaba, sem dúvida alguma aqui, tendo um jogador que não vai jogar por praticamente 30 jogos, acaba comprometendo, realmente, a escolha, né? A votação de quem vai votar. É só a gente olhar pra temporada passada, o Zion não foi escolhido porque jogou muito poucos jogos, né? E o Anthony Edwards tá também numa crescente, né? Teve um jogo de 40 pontos na semana passada com o Minnesota. A troca de técnico fez com que ele já virasse titular e ganhasse um protagonismo maior, né? Acho que até foi pensando nisso que contrataram o novo técnico, né? O Ryan Sanders não dava tanta oportunidade, assim, que eu começava com o Anthony Edwards no banco. É a primeira escolha, você tem que apostar ainda, mas o seu time tá lá embaixo. Não tem muita outra opção que você tem que fazer. Tá na última posição, né? Exatamente. A gente até falou, acho que há duas semanas, né? É a maior decepção da temporada, porque tem uma campanha pior que o Detroit Pistons. Exatamente, né? Então, por que não colocar o jogador, o jovem jogador, primeira escolha, pra se desenvolver, pra jogar mesmo, e que ele se torne uma estrela e que vá ganhando cancha aí? Então, eu acho que caminho aberto pro Anthony Edwards, a gente tem que citar aqui também nessa disputa aí o Emmanuel Quigley, do New York Knicks, que foi uma grande steal do Knicks nesse draft, e o Tyrese Hallinburton também, outra grande steal do Sacramento Kings, que além de bons números, tem sido jogador decisivo em algumas partidas. Mas, sinceramente, a briga ficaria entre Lamelo e o Anthony Edwards, agora o Anthony Edwards com o caminho aberto pra levar esse prêmio. Gui, antes de falarmos sobre o NBB, o jogo das estrelas que aconteceu nesse final de semana, uma notícia triste na última segunda-feira na NBA, morreu Eldin Baylor, aos 86 anos, uma lenda do basquete, um dos maiores jogadores de todos os tempos, foi eleito pela NBA, um dos 50 melhores jogadores na história. Ele faleceu de causas naturais, aos 86 anos, ao lado da esposa e da filha, jogador que atuou por 14 temporadas no Los Angeles Lakers, 11 vezes All-Star, um jogador que tem uma marca histórica, porque poucos jogadores conseguem revolucionar o jogo. E o Eldin Baylor foi um jogador que começou uma mudança na NBA. A gente está falando dos anos 60, e o Eldin Baylor era um jogador muito atlético pra aquela época, um jogador de um porte físico impressionante, de muita velocidade, de transição, e o Eldin Baylor foi uma das grandes estrelas realmente da NBA, uma perda inestimável, um nome histórico na liga. Além disso tudo, ele tem um recorde de pontos em playoffs pra franquia do Lakers, com 61 pontos, acabou parando de jogar no ano em que ele ganharia o anel, e que ganhou, por um problema no joelho, mas sem dúvida alguma é uma perda aí pra NBA. O Lakers soltou um statement, um comunicado oficial também, falando que ele vai ser sempre parte da família. Notícia triste, né, Gu? Como sempre a gente acaba tendo o que dá, mas é muito legal a maneira com que a NBA trata os seus ídolos do passado. Isso que eu acho que é importante a gente citar aqui, e fica aí mais uma série de homenagens que a liga faz pro Eldin Baylor. 61 pontos no jogo 5 das finais de 1962. Eldin Baylor foi realmente um gigante, um gigante do basquete na história. NBB agora, Gui! O jogo das estrelas, eu gostei pra caramba do evento. A gente tá falando de um momento difícil da nossa sociedade. O NBB fez um esforço, a liga fez um esforço gigantesco pra conseguir realizar o evento no final de semana. Aconteceu no ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro. Nem parecia o ginásio do Tijuca. Toda a aparelhagem do ginásio ficou algo espetacular. Muita tecnologia ao redor da quadra, com aqueles telões. Então, a liga realmente tá de parabéns por todo o esforço, por todo o sacrifício que foi feito em realizar o evento. Era muito importante pra liga, pros patrocinadores também. E no final das contas, Gui, tivemos. Vamos lá. Mogi, tricampeão no torneio de enterradas. Hatchheimer, bicampeão no torneio de três pontos. Kevin Crescens elevando o troféu de habilidades. E o jogo das estrelas, com um formato diferente, de quatro times jogando entre si, o time do Alex, o time dos brabos, ganhou. E o Lucas Dias foi eleito o MVP. Foi um evento muito legal mesmo, Gui. Nós tivemos aí a oportunidade de participar na transmissão da sexta. E eu também no sábado, né? Na sexta, você foi um dos jurados do campeonato de enterrada. Que, aliás, foi muito legal. O Alex Doria subiu o sarrafo pro Mogi se confirmar o tricampeonato, né? Então, foi bem bacana a disputa deles ali. Eu digo o seguinte, se o Alex Doria faz aquela enterrada do homens brancos não sabem enterrar, ele fez a semifinal pra ganhar do Lucas Cauê. Se ele faz na final contra o Mogi, ele leva o título. Será? Eu, pelo menos, eu votaria no Lucas Doria. Não, Lucas Doria. Tô misturando já. No Alex Doria. Eu levantaria a plaquinha aqui de Alex Doria na final, se ele faz aquela enterrada na final. Porque, pra mim, não necessariamente a enterrada foi espetacular. Mas foi muito criativa. E a enterrada dos dois na final foi similar. A diferença é que o Mogi saltou muito mais. Colocou o braço lá dentro da tabela. E pulou o cara mais alto também, né? É, também. Mas eu, pra mim, a melhor enterrada da noite foi a do Alex Doria na semifinal, imitando homens brancos não sabem enterrar. E é a criatividade que conta muito, né, Gu? Porque as enterradas, mais ou menos, a gente já sabe quais são. É difícil a gente ver alguma coisa muito nova, muito diferente do que a gente já tenha visto. E a criatividade dele foi realmente... Pode ser. Pode ser que ele levasse, sim. E eu gostei muito também do novo formato do jogo, né? Ficou um pouco mais longo. Sim, né? Porque, como eram quatro jogos, você precisava fazer um reaquecimento dos atletas. Mas trouxe a competitividade. E a competitividade é o que a gente gosta, né? A gente sabe que tem muitos lances bonitos em jogo das estrelas, mas quando tem competitividade e a gente vê, a gente sente isso nos atletas, fica muito mais legal, mais gostoso da gente acompanhar, inclusive pra gente trabalhar, né? Fica passando mais informações, olha o que tá acontecendo, olha a estratégia de um, de outro. Então, foi bem legal, sim. Parabéns à Liga Nacional aí, a maneira com que deram um trato no ginásio de Tijuca. O ginásio de Tijuca é o palco onde eu joguei minha última partida como profissional, jogando pelo Corinthians contra o Flamengo. É? Foi sua despedida no Tijuca? Foi meu último jogo, né? Foi meu último jogo contra o Flamengo, né? Jogando com o Corinthians. Então, eu vou sempre guardar com uma memória muito grande. E, aliás, o meu primeiro jogo como profissional não foi no Tijuca, porém, foi contra o time do Tijuca. Então, olha a ligação aí que eu tenho com a equipe carioca, né? O primeiro jogo contra a equipe do Tijuca e o último jogo no ginásio do Tijuca. E é um time histórico do basquete brasileiro, o ginásio histórico, né? Quantos e quantos jogos já não vimos lá, né? Exatamente, né? A gente gostaria de ver o Tijuca de volta aí no cenário nacional. A gente sabe da dificuldade, porque é mais um clube social do que um clube esportivo, né? Tem as categorias de bases de várias modalidades ali, porém, é mais voltado para o social mesmo, para quem é sócio desfrutar das instalações, né? Então, mas fica um carinho muito grande pela equipe aqui e parabéns de novo à Liga Nacional por todo o evento aí. Exatamente. Deixar um grande abraço para todo mundo da Liga Nacional, que fez um esforço enorme, realmente, para realizar o evento e realizou bem demais. Gui, reta final do podcast, programação dos canais ESPN nos próximos dias. Bom, nesses dias, a gente não tem transmissões de NBB, porque o NBB, os times estão empenhados aí com a Champions League, né? Mas tem muito basquete por aqui, é claro. Nesta quarta-feira, rodada a dupla de NBA nos canais ESPN, a partir das oito e meia, nós temos Milwaukee Bucks e Boston Celtics. E aqui uma novidade, a Natália Lara vai narrar esse jogo e a Alana Ambrosi vai comentar, a equipe toda feminina aí, fazendo um jogo de NBA. E na sequência, às onze da noite, nós temos Brooklyn Nets e Utah Jazz. Depois, na sexta-feira, também rodada a dupla de NBA, repetição de Boston Celtics e Milwaukee Bucks, às oito e meia. E às onze, temos Atlanta Rocks e Golden State Warriors. No sábado, a partir das três e meia da tarde, nós temos quatro jogos em sequência do Sweet 16, do March Madness, na ESPN2. E à noite, às dez, nós temos Utah Jazz e Memphis Grizzlies. E no domingo, também, a partir das três da tarde, nós temos outros quatro jogos do Sweet 16, do March Madness, tudo ao vivo e em português, na ESPN2, aqui com a gente. Aqui com a minha camisa de North Carolina. Que já não está mais, né? Sem surpresas, né? Mandar um beijão para a Natália Lara. Manda bem demais, a Natália. Eu já tive a oportunidade de trabalhar ao lado dela em transmissões de futebol. Está totalmente acostumada a transmissões de basquete também. Então, boa sorte, Natália. Agora, narrando basquete também nos canais ESPN. Excelente profissional, merece todo o sucesso que tem. Beijão para você, Natália. Vai ser demais essa transmissão, com certeza. Fechamos, Gui. Fechamos, Gu. Muito basquete. Semana que vem, provavelmente, não vai dar ainda para falar do Final Four, porque vai faltar segunda e terça, mas a gente vai dar uma passadinha aqui no Martin Madness para vocês, para englobar tudo isso e as notícias da NBA. Com certeza, vamos falar muito aqui, principalmente das trocas que acontecerão nessa semana. Fechou. Valeu, Gui. Grande abraço. Até semana que vem. Um abraço, Gu. Tchau, tchau. E esse foi mais um Na Quadra, o seu podcast de basquete dos canais ESPN. Comigo, Gustavo Hoffman, ao lado de Guilherme Giovannoni, edição de Marcel Damasio, coordenação de Gabriel Veronese. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até semana que vem.